Porque agora é hora da gente relaxar, da gente dar risada com as notícias mais incríveis que você não pode morrer sem saber. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês aí de casa? Fica aqui. Nossa, nada bem, nada bem. Aqui pra frente e só pra trás. Só pra trás. Não tem nada que tá ruim que não possa piorar. Exatamente. Essa é a dica que a gente tem pra você nesse dia de hoje. O excesso tá ruim. Mas sempre pode piorar. E se você quiser desistir também, desiste. Hoje é o dia. Você conhece a ilha de Elidai, no sul da Islândia. O local tem apenas uma casa e pode ser considerada a mais solitária do mundo. A residência já foi alvo de muitas especulações. Coloca a fotinha dessa casa. A Celina vai longe, né? A Celina vai bem longe. Olha! Uns diziam que era a residência de um bilionário. Outros diziam que era da cantora... Bjork. Bjork. Porém, trata-se de um chalé construído por uma associação para facilitar a caçada nas regiões da ilha. Você moraria numa casa isolada dessa completamente antissocial, Rodrigo? Sim. Vamos ver de novo? Sim. Moraria? Olha! Coloca aquela outra imagem bem aberta pra... Olha! Olha! No meio do nada. De novo? Do nada. De novo? Como é que chega lá? Do seu helicóptero? Do nada. Do nada. Não tem um mercadinho? Não. Você já imaginou participar de um torneio de futebol em um campo localizado no meio de uma cratera de um vulcão? A Celina tá aqui, hein? Eita, mas calma. Trata-se de um vulcão inativo. Graças a Deus, né? Ainda bem. O vulcão se chama Teoca e fica ao sul da cidade do México. A cratera fica a 2.723 metros acima do nível do mar. E se o vulcão despertar, hein? Quer jogar esta pelada? Olha lá, Mário. Mário e Caio. E Caio. E Rafa. Uma pelada. Foto de uma pelada no vulcão. Foto vulcânica. Mas, gente, pera. É na cratera de um vulcão esse campinho de futebol. Mas por que fazer um campinho de futebol meio do nada, né? Um jovem de 21 anos chamado Max Park entrou para o livro dos recordes após resolver um cubo mágico em apenas 3,14 segundos. Eita! Caraca. Eu vi, eu vi. Max. Foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, quando ainda era pequeno. E segundo a família, a brincadeira com o cubo mágico sempre foi uma terapia para o jovem. Olha. Em homenagem a E, em homenagem, ele ganhou o título de embaixador oficial da Rubik's, marca criada por Erno Rubik, pai dos cubos mágicos. Que legal. Olha esse vídeo, Rodrigo. Sério? É 3 segundos, é muito rápido. Rô, você já conseguiu montar? Não. Eu nunca consegui. Não consegui. Nunca. Conheça a americana Annie Hawkins. Segundo o livro dos recordes, ela possui os maiores seios naturais do mundo, sem nenhuma prótese. Eita! Cada seio pesa... Ô, louco! 25 quilos! Cada um? Cada um? Tem 109 centímetros de circunferência em média, 177,8 centímetros em resumo Annie, tem 50 quilos de teta. Meu Deus! Meu Deus! E é natural. E é natural. Gente, ela... Cada teta dela pesa 25 quilos. Oh! É um... Uf! É um peitão. Isso que é um peito. Essa que dá pra, tipo, aquela brincadeira de jogar na mesa e deitar com a cara, assim. É uma mulher de respeito, né? É uma mulher de respeito. Gente, mas... Você tem noção que ela tem quase que uma Celina nos peitos dela? É uma Celina. A Celina pesa 50 quilos. Será que é? Não acarrega nenhum problema pra ela. Será que é a única pessoa em tirar, gente? Porque... Ou... Ela deve ser famosa por causa disso. 25 quilos de teta, 25 de cada lado é muito, cara. Eu não levanto isso no supino. Meu Deus! Um homem chamado José fez 60 anos e decidiu fazer uma festa temática. O tema da festa... A morte. Ele decidiu simular o próprio velório. Para ficar real, ele até deitou no caixãozinho fechado. Ah, não, senhor José. Ele ainda andou, gente, no carro da funerária. Ele teve decoração com flor, teve oração. E pra completar, ele contou com os amigos chorando. Durante a cerimônia, ao ser questionado, o homem afirmou ter realizado um sonho de simular o dia da própria morte. Eu vou ter que desligar a luz porque a Celina já foi embora. Tchau, gente! Eu vou. Eu tô com o braço podre, mas o outro funciona. Então vai. Tchau! Tchau!